Falta pouco mais de um mês para a Seleção Nacional de Moçambique receber a sua co-gênera de Guiné-Bissau, em jogo da segunda jornada do grupo K de Aplomento ao Can 2019. Amantes do futebol louvam a iniciativa da Federação Moçambicana de Futebol de ter iniciado cedo a preparação deste embate. Isso é muito positivo porque facilita as pessoas adquirirem os bilhetes com o tempo. Porque às vezes quando se reprende as pessoas ficam a reclamar, fizeram um programa daqui para aqui e não deu para a gente. Então com o tempo quem não tinha dinheiro dá pelo menos a oportunidade de procurar dinheiro, conseguir os seus bilhetes para facilitar aquilo que se diz engravamento. É que louvar, é boa a iniciativa. Nós temos que sempre acompanhar a nossa seleção. Eles merecem. Muito mais agora. Nós estamos a ver mudanças, não de baixas formas, mas sim superiores. De acordo com os adaptos de futebol, esta iniciativa vai facilitar que os moçambicanos de outras províncias do país se desloquem à capital para apoiar os mambas. Os assistentes a nível nacional terão espaço suficiente para se preparar. Se alguém está, por exemplo, em Nambula, está na cidade da Bela, se quer vir assistir o jogo na cidade de Maputo, já ele terá um espaço suficiente de comprar bilhete e saber que até no dia X eu tenho que viajar para poder ir assistir o jogo da seleção nacional. Quanto mais estivermos lá, melhor é para a nossa seleção. Ao tomar esta decisão, a federação é organizar o jogo, fazer a propaganda do jogo, alertando as massas que é preciso estarmos nos empeitos no jogo contra a Guiné-Bissau. É muito importante porque precisamos de ganhar. Primeiro, precisamos de ganhar o jogo. E penso que o 12º jogador é muito importante nesta situação. Segundo a Federação Moçambicana do Futebol, os ingressos desta operação podem ser adquiridos em todo o país até ao dia anterior ao encontro, sendo que no dia do jogo não é permitida a venda. Até dia 2 de setembro estarão à venda os bilhetes de pré-venda. Para a bancada central-oeste não coberta, está a 100 meticais no topo. Bem como para a bancada central-oeste, temos a bancada central-oeste não coberta a 200 meticais. Temos a bancada central-oeste coberta a 300 meticais. Até o dia 7 de setembro, sendo que no dia do jogo não vamos fazer nenhuma venda. Os Mambas e a sua congênero da Guiné-Bissau lideram o grupo Kappa com 3 pontos cada.